Oi gente, o Diário do Noroeste tem a tradição de abraçar as grandes causas sociais do Noroeste do Paraná. E nessa perspectiva nós recebemos hoje o padre Adão Dias Martins, que vai nos falar sobre a casa feminina, uma nova ideia de enfrentamento às drogas e aos grandes problemas que afetam a nossa juventude. Padre, prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui novamente, podendo compartilhar um projeto tão importante para toda a nossa sociedade de Paranavaí e região. O que é a casa feminina? A comunidade católica Emanuel, depois de 15 anos trabalhando com dependentes químicos, está sentindo a necessidade de realizar um trabalho também com as mulheres, porque nesses anos todos nós tivemos muita procura e o único referencial que nós temos é uma casa em Campo Mourão e nós acolhemos muitas vezes homens que as esposas também eram usuárias e as esposas às vezes se negavam a ir para uma casa tão longe. Então hoje nós estamos muito decididos que realmente é uma necessidade ter aqui também, na nossa região, uma casa que atenda as mulheres. Nós sabemos que isso exige investimento e por isso a comunidade católica Emanuel está em uma grande luta para um grande evento de arrecadação de recursos. Fale-nos um pouco do show de prêmios previsto para os próximos meses da comunidade. Isso, a nossa comunidade já tem uma casa que precisa ser revitalizada para poder acolher as mulheres, de acordo com as normas, evidentemente, de segurança, higiene, liberação de bombeiros, etc. Então nós estamos fazendo um mega show de prêmios que será realizado no dia 27 de janeiro, que é exatamente o dia que será inaugurada a Casa Feminina, no Recanto Dom Bosco, em Paranavaí. Então esse show de prêmios terá como premiação 100 mil reais em dinheiro. Serão seis prêmios, o sexto prêmio 5 mil, o quinto prêmio 5 mil, o quarto prêmio 10 mil, o terceiro prêmio 10 mil, o segundo prêmio 20 mil e o primeiro prêmio 50 mil. Então é um total de 100 mil reais e a cartela custará apenas 25 reais. Então nós estamos em setembro e o show de prêmios será em janeiro. Então as pessoas interessadas em ajudar comprando ou vendendo cartelas terão aí um prazo bom para trabalhar e nos ajudar arrecadando esse montante necessário para a revitalização do Recanto Dom Bosco. Só lembrando que o Diário do Noroeste será a sede de um dos pontos de venda das cartelas. Quem desejar adquirir, basta nos procurar e serão recebidos com muita alegria aqui no Diário do Noroeste. Padre, as mulheres, um assunto bem interessante abordarmos isso, as mulheres também sofrem o fragelo das drogas e às vezes ficam meio invisíveis nesse processo. Fala um pouquinho da sua vida, da sua vivência, sobre a importância de cuidarmos dessas meninas e geralmente jovens, muito jovens, que estão vítimas hoje da drogação. Ter uma casa de recuperação feminina próximo a nós é muito importante porque nós trabalhamos com a família. A família faz parte desse processo. Então existem reuniões, existem as visitas, existe a integração do recuperando com a própria família e quando a casa é longe, inviabiliza esse acesso da família. E nós temos sentido uma quantidade grande de mulheres envolvidas com drogas. Talvez porque o homem tem uma característica um pouco mais, digamos, agressiva, violenta quando está envolvido com droga, parece que a presença do homem dependente químico é mais visível. Mas a presença feminina também é muito grande. E nós sentimos ao longo desses anos a necessidade de oferecer condições para que a mulher também possa se recuperar. Nós temos muitos casos de mulheres gestantes que são usuárias de droga. Nós temos muitos casos de mulheres com crianças pequenas, criança de colo, criança que ainda está sendo amamentada. Nós temos muitos casos de crianças que nascem e daí já sofrem a abstinência da droga. Porque enquanto estão sendo gestadas, geradas, estão consumindo a substância psicoativa que a mãe faz uso. Então, é uma situação urgente que a nossa sociedade se mobilize, não meça esforços para realmente possibilitar o tratamento integral para o homem, para a mulher, para o casal, para que realmente a família toda seja devidamente ajudada nesse processo de recuperação. Nós queremos destacar o grande trabalho da comunidade católica Emanuel e pedir que você, de Paranavaí, da região, até você que não é da região e que eventualmente esteja nos acompanhando, adquirir a cartela é um trabalho social de relevância extrema. E o assunto da drogadição é também de importância máxima. Combater a drogadição, salvar os jovens do fragelo das drogas, é o desafio que está colocado para a humanidade. É um problema da humanidade, um desafio posto para nós, como seres humanos, neste planeta que precisa tanto evoluir e se livrar desse verdadeiro drama, né, Pai? Sim. Realmente, nós temos muitos resultados, né, e nos alegra ver que muitos dependentes químicos querem ajuda. É difícil a pessoa admitir, reconhecer, mas é um processo lento. Mas aqueles que admitem, que reconhecem, que veem e que fazem um tratamento completo, nós temos um bom índice de recuperação. E vale lembrar também que na comunidade Emanuel, a masculina e agora a feminina, nós não trabalhamos somente o aspecto espiritual, né, nós trabalhamos a questão da fé, evidentemente, mas trabalhamos com a psicologia, com a medicina, eles passam pelo psiquiatra, temos o profissional da psicologia dentro da casa, então é a pessoa toda, a pessoa na sua dimensão psicológica, física, espiritual, que vai sendo trabalhada ao longo desse período. E hoje você pode nos ajudar nesta empreitada que é esse show de prêmios. Que vale lembrar também, Adão, que será um show de prêmios presencial e eletrônico. Então, todas as pessoas da região que adquirirem a cartela estarão concorrendo, mesmo que não possa estar no dia lá conosco. E nós também vamos oferecer três premiações para os três primeiros que venderem mais cartelas. O primeiro que vender mais receberá um presente, né, de R$ 3.000,00 em dinheiro. O segundo que vender mais, R$ 2.000,00 em dinheiro. E o terceiro que vender mais, R$ 1.000,00 em dinheiro. E no dia serão sorteados 10 prêmios de R$ 500,00 em dinheiro para quem estiver lá. Nós queremos incentivar as pessoas para que venham participar presencialmente no dia 27 de janeiro, que será o sorteio desse show de prêmios. Torcemos para que as coisas aconteçam de boa forma e que seja um grande sucesso. Padradão, no dia 17 de setembro, domingo, tivemos o EFTA 2023. Em balanço desse evento, por favor. Olha, nós da organização ficamos muito felizes porque foi um dia realmente muito bom, o clima estava muito favorável. Segundo pessoas que entendem um pouco mais, assim, de volume de gente, né, pessoal da polícia, por exemplo, deve ter passado pelo parque ao longo do dia mais ou menos 15 mil pessoas. Nós arrecadamos quase 4 mil quilos de alimentos que agora estão sendo distribuídos para entidades assistenciais de Paranavaí e de Alto Paraná. Então, pensando nessa dimensão aí da drogadição, foi um dia de muita prevenção, sabe? Muita palestra, testemunho, orientação, os módulos estavam muito bem frequentados e acredito eu que uns 70% eram jovens que estavam no parque de exposições no último domingo, dia 17. Então, nós ficamos muito felizes com a presença, com a participação, com o desempenho dos pregadores, dos músicos, e todos os jovens que já passaram pela casa, muitos deles estavam ali testemunhando, falando, dando uma palavra que realmente estava edificando o jovem. Então, em termos de evangelização e prevenção, foi um dia, assim, completo na linha do que a gente vem trabalhando aqui pela sobriedade e pela paz. O EFTA é uma celebração de todo o ano de atividades da comunidade católica Emanuel. E, nesse aspecto, que avaliação o padre faz desse ano de trabalho e o que vislumbra para o ano de 2024, já que estamos em setembro, já partindo para o final de 2023? Olha, esse ano foi o primeiro, digamos assim, mais normalizado, depois da pandemia. O EFTA passado, por exemplo, foi um pouco ainda mais tímido porque estávamos saindo da pandemia. Então, esse ano foi bastante completo. Muitos trabalhos, acampamentos, retiros, encontros, muita formação. Eu acredito que nós colocamos um pouco a casa em ordem esse ano. E para o ano que vem, a nossa ideia é continuar com tudo que já aconteceu. Nós temos a vontade, assim, de fazer mais acampamentos. Esse ano, nós fizemos um acampamento sênior. Nós precisávamos fazer pelo menos uns quatro. Dois aqui e dois lá na região de Porto Rico e Loanda, onde a comunidade Emanuel também tem um espaço lá próprio para isso. Então, o ano que vem, nós vamos intensificar todo esse trabalho de evangelização, prevenção, combate às drogas. E, a partir de fevereiro, começar a acolher as mulheres que vão procurando. A casa vai ser inaugurada em janeiro. Então, a partir daí, faremos as primeiras triagens. E, provavelmente, após o carnaval, já receber as primeiras mulheres que aparecerem. A secretaria da comunidade Emanuel continua sendo no Jardim IP, em frente à paróquia Nossa Senhora Aparecida. É ali que as pessoas devem procurar para qualquer coisa em relação à comunidade Emanuel. quer ajudar, quer informação, a própria cartela do show de prêmios, a documentação. É ali que fica a nossa psicóloga, a nossa assistente social, a nossa secretária, o motorista. Então, ali é o ponto de referência. Então, se Deus quiser, 2024 vai ser um ano bastante intenso, começando com essa casa feminina, que, a partir de fevereiro, já estará em pleno funcionamento. O Diário do Noroeste reafirma a sua vocação de trabalhar pela comunidade dessa região e por abraçar as grandes causas. Nesse sentido, o Diário do Noroeste agradece a presença do padre Adão Dias Martins e se coloca à disposição. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Adão. Obrigado a toda a equipe aqui do Diário do Noroeste. Deus abençoe vocês. E vamos juntos, então, porque é uma causa nobre, que vale a pena, e Deus vai nos ajudar a continuar fazendo muito bem para tantas pessoas que mais necessitam.